Fala galera! A gente está aqui para falar do nosso projeto feito por mim, Rafael, e pelo meu amigo Luiz. O nome dele é Científico e nós o envolvemos na nossa escola, no Palomar, em Lagoa Santa. E nós começamos o nosso trabalho quando percebemos que nossos colegas de sala não conseguiam compreender muito bem conteúdos abstratos. Mas afinal, quem nunca teve dificuldade nessas matérias? Pensando nisso, nós criamos um programa com uma série de simulações tridimensionais físicas e químicas para facilitar o ensino e a aprendizagem desses conteúdos, alguns como modelos atômicos e radioatividade. Mas então, o que são essas simulações? Simulações são programas computacionais que buscam retratar a realidade. Nem sempre vamos conseguir enxergar alguns fenômenos ou objetos. Então, daí surgiu a ideia de criar simulações para tais fenômenos. Mas como fizemos essas simulações? Para fazer as simulações, nós somos o programa Blender, um software gratuito para a criação de jogos. E que servem muito bem para o nosso objetivo. E nós aprendemos a usá-lo a partir de vídeos e nós temos muitos tutoriais. Além de que, muito do nosso conhecimento foi adquirido na prática. Mas como essas simulações podem nos ajudar? Quando inseridos em sala de aula, além de despertar o interesse do aluno, que atualmente está muito ligado à tecnologia devido à nova era de informação, as simulações vão proporcionar uma visão clara e objetiva do conteúdo, facilitando e potencializando o aprendizado desses alunos. Do mesmo modo, as simulações podem substituir as analogias usadas no ensino, que muitas vezes prejudicam o aprendizado. Mas deu certo? As simulações ajudaram os alunos? Sim! Nós recebemos as simulações diversas vezes na nossa escola, através de aulas e propostas didáticas. E nesses testes, percebemos que cumprimos nosso objetivo de melhorar o ensino. E até mesmo os professores da nossa escola já integraram as simulações em suas aulas do dia a dia. Tanto os alunos quanto os professores ficaram maravilhados com essa experiência. E como as pessoas podem ter acesso a essas simulações? Ainda não conseguimos terminar as simulações totalmente. Mas já vamos começar a distribuí-las e testá-las em outras escolas. E quando estiverem prontas, disponibilizaremos as online. E quando estiverem prontas, disponibilizaremos as simulações.